Eu tenho independência disso aqui, se eu passar um dia longe disso, é a mesma coisa de ter passado na eternidade. E não tem quem me faça vaga esse vício. Aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu sou feliz. É o WS, é por isso que eu digo vaquejado, é bom e eu gosto, não consigo viver sem isso aqui não. Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto, minhas mãos calejadas já explicam tudo, eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo. Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado, meu cheiro é do gado, meu amor é meu cavalo, só ando montado e bem-vinda ao meu mundo. E se a boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora, que tem um mundo pra nós dois lá fora. Vem vinda ao meu mundo, meu jeito é matuto, o meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito. Vem vinda ao meu mundo, vem vinda ao meu cavalo, vem ser minha vaqueirinha e viver de vaquejada. Vem vinda de vaquejada. Assumo meu jeito matuto, meu estilo é bruto, as minhas mãos calejadas já explicam tudo, eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo. Eu sei que sou mal educado, bem desajeitado, o meu cheiro é do gado, o meu amor é meu cavalo, só ando montado e bem-vinda ao meu mundo. E se a boiada não te incomoda, monta no meu cavalo agora, que tem um mundo pra nós dois lá fora. Vem vinda ao meu mundo, o meu jeito é matuto, o meu estudo é pouco, mas o meu amor é muito. E bem-vinda ao meu mundo, vem vinda ao meu mundo, de cavalo e boiada, vem ser minha vaqueirinha e viver de vaquejada. Viver de vaquejada. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Vem vinda ao meu povo, bem vinda ao meu mundo, bem vinda ao meu mundo, de cavalo e boiada, vem ser minha vaqueirinha e viver de vaquejada. Seja bem-vinda ao mundo da vaquejada, meu povo!